Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é uma Kev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Surpresa aqui para os usuários Playstation que tem Playstation Plus. A Epic disponibilizou um novo pack aí do Plus em comemoração ao Natal e é o pack do Nerd, a versão masculina da Geek lá que saiu. Eu tô aqui no Coisa, vou mostrar como é que vocês pegam, tá? Porque ainda não foi divulgado nenhum link, nem nada. E já vou adiantando, muita gente vai perguntar como eu consegui esse tema aqui. A Sony me mandou por e-mail o código para baixar, então verifica no seu e-mail se você não recebeu, beleza? Vamos lá, venham na Playstation Store. Vamos lá. Aí vem aqui ó, What's Hot? What's Hot? Não, não vai aparecer. Vamos em busca, vai. Vamos buscar? Aí já vai ter Fortnite aqui, porque é o termo mais buscado hoje. Então você clica em Fortnite. Se não, é só pesquisar ali Fortnite. Aí você vem aqui ó, desce, vai em Addons. Aqui. E a primeira coisa aqui ó, Fortnite Battle Royale Playstation Plus Celebration Pack. Você clica, se você tiver Plus, você vai poder baixar isso aqui gratuitamente. Beleza, já baixei. Vamos ver se ela já vai para o jogo ou se eu vou ter que reiniciar o jogo. Acho que eu vou ter que reiniciar. Vamos lá. Vamos ver se assim ela vai entrar. Ou se eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo. Não, vou ter que fechar o jogo e abrir de novo. Quero ver como é que ela é dentro do jogo. Vamos lá, estamos entrando aqui e ganhamos a skin ó. Veio a skin, a mochila e o emote. Placeholder. É uma pizza? O que? Ainda não tem o emote? Como assim? Ou é a pizza? Bom, beleza. Vamos colocar ele aqui. Cadê? Temos o nosso geek aí com a mochilinha de calculadora. Cadê? Beleza. Detalhe, essa mochila de calculadora, ela mostra quantas kills você fez no jogo, tá? Similar à mochila do Mira. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostar, não esqueça de deixar o seu gostei. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima. Valeu aí! Valeu! Tchau!